De peixinho vai pra trás, quem quiser brincar com a gente pode ir que não é de mais lari 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 E lari lari, e lari lari, e lari lari De boca de vida com muito amor, lari 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 E lari lari, e lari lari, e lari lari Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, boli, boli É bolando sem bar Não pula, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode ir, pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 p É a banda de lindos, meu amigo, é a banda de lindos Deus, dá no vagão, o maior amigo é aqui Sorou, papai